Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Uma Confissão, do Tolstói. Eu queria primeiro agradecer à loja de Isoscop, eles que me enviaram esse livro. Lá tem vários livros de várias editoras, eles vendem muita coisa legal. Muito obrigada, pessoal da loja, que me enviou. Eu quis ler esse livro desde o lançamento. Eu achei a proposta muito interessante porque ele fala sobre a crise de fé que o Tolstói teve. E eu também quis ler porque eu nunca li nada do Tolstói. Então essa foi a minha iniciação aí nos grandes autores russos. Eu nunca li nenhum romance russo, gente. Mas vamos mudar aí essa situação, né? Uma coisa muito interessante é que eu achei muito legal uma editora cristã ter publicado um livro sobre crise de fé. Eu sinto que às vezes as pessoas tendem a se afastar desse assunto, não falar muito sobre. E eu achei muito legal por parte da Mundo Cristão publicar um livro assim. E eu queria já deixar aqui meu elogio a esta capa maravilhosa. Eu amo esse trabalho das editoras quando elas se preocupam com essa parte estética. Olha como o livro é bonito. Eu botei até uns post-its rosas aqui pra ficar tudo muito bonito. A gente inicia o livro tendo aí uma breve biografia, um breve relato do início da vida do Tolstói. Ele vai contar como é que ele vivia, como foi que ele conseguiu... Como foi que ele começou a escrever, como foi que ele se tornou famoso. E ele conta que ele tinha tudo, sabe? Quando ele começou a escrever, ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele tinha riqueza, ele tinha uma família muito bem estruturada. Ele tinha prestígio, ele era famoso. Ele tinha uma vida perfeita aos olhos humanos. Ele tinha tudo que um homem aparentemente gostaria de ter. E é aí que o bicho começa a pegar, sabe? Porque ele tem tudo. E ele fica se perguntando... A crise dele começa quando ele olha pra tudo aquilo que ele tem e ele percebe que aquilo não satisfaz. E ele entra em profundo desespero. Gente, mas é um desespero muito profundo mesmo. Quando ele entende que ele não consegue satisfazer, se satisfazer com nada do que ele tem. E ele se questiona o tempo todo de por que ele não está feliz. E esse livro, gente, é muito Eclesiastes, sabe? Sabe todos os questionamentos de Eclesiastes? Quando o pregador olha para as riquezas, olha para as coisas boas da vida, olha para a ciência, para a natureza. E ele diz que o pregador de Eclesiastes diz que tudo isso é maravilhoso, mas que ainda assim ele não sente que esse é o sentido da vida. E é isso que o Tolstói procura. Um sentido final para a vida. Só que infelizmente o Tolstói não consegue chegar às mesmas conclusões de Eclesiastes. Quando você lê Eclesiastes, ele primeiro descreve todo o conhecimento, descreve a ciência, descreve as riquezas. E depois ele diz, é tudo vaidade. E o Tolstói, ele diz alguma coisa muito parecida, sabe? Ele olha para tudo aquilo e diz, isso não satisfaz, isso não preenche o vazio que eu tenho. E ele tem pensamentos muito depressivos, muito suicidas. Ele considera o suicídio por muitas vezes, por diversas vezes durante todo o livro. Porque ele diz que nada faz sentido, viver não faz sentido. E eu achei esse relato interessante para a gente ver o desespero, a condição de desespero de um homem sem Deus. Eu sempre lembro muito da frase de Agostinho, que diz, Fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração, enquanto em ti não descansar. E o relato do Tolstói é uma comprovação disso. Que nosso coração, por mais que nós tenhamos tudo nessa vida, só vai descansar em Deus. Ele conseguiu perceber o desespero da sua própria condição. Mas ele não conseguiu descansar em Deus. Eu consegui fazer muitos paralelos com o Eclesiastes, sabe? E eu disse que Tolstói não consegue chegar à mesma conclusão, porque ele realmente olha para tudo debaixo do sol e não consegue ver sentido aqui. Uma frase que eu postei quando eu estava lendo é que as coisas debaixo do sol só fazem sentido quando nós olhamos acima do sol. Deus que dá sentido a todas as coisas boas que nós temos aqui. As coisas boas, as coisas prazerosas que nós temos, nos apontam para algo superior. Para aquele que vai satisfazer os nossos desejos. Para aquele que vai saciar a nossa alma. Gente, isso é muito as coisas da Terra. Leiam as coisas da Terra. Infelizmente, Tolstói não conseguiu olhar acima do sol. Aquele que dá sentido a todas as coisas aqui na Terra. Para vocês verem o nível de desespero que o Tolstói se encontrava, eu vou ler aqui uma frase que tem até atrás aqui do livro. Minha vida parou. Eu podia respirar, comer, beber, dormir. Porque não podia ficar sem respirar, sem comer, sem beber, sem dormir. Mas não existia vida. Porque não existiam desejos cuja satisfação eu considerasse razoável. Se eu desejava algo, sabia de antemão que fizesse ou não meu desejo, aquilo não daria em nada. Eu lembrei bastante de C.S. Lewis também. Porque a vida inteira do Lewis foi buscar esse desejo, essa fonte de satisfação. Esse ser que supre o nosso coração, que sacia a nossa alma. Já no finalzinho do livro, ele encontra algum alívio na religião. Mas eu vou deixar, não vou dar spoiler para vocês, para dizer aí se ele realmente se converteu, se ele encontrou Deus, como foi que ele conseguiu encontrar esse alívio. Mas eu super recomendo que vocês leiam esse livro. É um livro muito pesado, emocionalmente muito carregado, muito depressivo, sabe? Mas eu recomendo demais. Vale muitas reflexões, sabe? Esse livro vai, assim, um clube de leitura sobre esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vou deixar o link para a compra desse livro aqui no box de inscrições. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. E eu sugiro que vocês leiam esse livro lendo Eclesiastes. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.